E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre sigilo bancário, que é um direito de privacidade assegurado pela Constituição Federal. Sendo assim, todo mundo tem direito de privacidade dos seus dados bancários, então nunca pode ser violado correspondência, enfim, nunca pode se violar também as contas das pessoas, tudo isso tem que ter privacidade. A única forma de acesso a essas informações é através da autorização judicial, que só é concedida inclusive em casos de investigação, então ninguém pode saber os seus dados bancários salvo este caso aí. Inclusive, nem mesmo o Banco Central pode ter acesso a esse tipo de informação. De acordo com a lei que tem aqui no nosso Brasilzão, é tarefa das instituições financeiras a manutenção do sigilo bancário de todos os seus clientes. Tá, Léo, e se descumprir, o que acontece? Os responsáveis de quebrar o sigilo bancário sem autorização judicial devem ser penalizados. O sigilo bancário é uma obrigação de qualquer instituição financeira, então elas têm que guardar as informações e os dados dos seus clientes. Nunca pode divulgar pra ninguém, não pode divulgar informação financeira, patrimonial, nem fiscal. Então é uma garantia dos clientes aí, beleza pessoal? Também é garantida a privacidade das movimentações, propriedades, bens e impostos das pessoas. O banco, inclusive, não pode informar ou divulgar as informações dos seus clientes, mas a lei permite um intercâmbio de algumas informações, como por exemplo, as instituições financeiras podem fazer a troca de algumas informações para fins cadastrais. Além disso, é possível um banco enviar alguns dados aos órgãos de proteção ao crédito. Na verdade, a quebra do sigilo bancário só pode ser feita em casos de investigação, como eu já disse aqui neste vídeo. E este pedido de quebra de sigilo só pode ser feito pelos órgãos que aparecem aí no seu vídeo. Comissão Parlamentar de Inquérito em casos de CPI, Polícia Federal, Conselho de Controle e Atividade Financeira e, claro, o Ministério Público. E esse tipo de quebra de sigilo só pode ser feito quando tem indícios de crime ou fraude. Ou sei lá, práticas ilegais aí, né? A lei brasileira, então, em resumo, aborda que a quebra do sigilo pode ser feita quando há indícios de crimes ou práticas ilegais. As regulações sobre o sigilo bancário variam de acordo com o país. Tem lugares aí que divulgam o mínimo de informações bancárias, muito menos que o Brasil. São os chamados paraísos fiscais. Um grande exemplo de paraíso fiscal aí é a Suíça, onde as informações são realmente muito sigilosas. A Suíça é conhecida de maneira internacional por ter um sistema bancário mais sigiloso de todo o mundo. Isso se deve a uma série de fatores decorridos após a Primeira Guerra Mundial, que fizeram com que a Suíça se tornasse o principal paraíso fiscal da Europa. Mas tem mudado bastante aí. Mas falar mais especificamente sobre paraísos fiscais é um assunto para um próximo vídeo. A questão deste vídeo é, sigilo bancário é um direito seu e não pode ser quebrado. Todas as informações que você tem no seu banco, como por exemplo o saldo, dados aí confidenciais, é toda sua. O banco não pode passar isso para ninguém. Como eu disse aqui, salvo em casos aí de investigação realmente e tem que ter autorização judicial. Caso contrário, não pode quebrar o sigilo ou é crime. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like aí e até o próximo vídeo.